Música Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o N15 com mais um vídeo de bom galera Hoje aqui, tamo com o Rust, hoje todo mundo salve pra todos os moleque que pediram salve nos últimos vídeos Tá aparecendo aí na tela agora, nesse exato momento E galera, dá uma força aí pro Major, ele tá só com 300 inscritos, tá meio desanimado Porque ele não cresce mais que isso, então dá uma ajuda lá pra ele, é nóis Bora pro vídeo, fui! Nossa, até abaixa o volume do jogo que eu esqueci de abaixar Caraca Vou ficar te dando cover daqui né Aí chega rapaz Vou dar um perf zero aqui Olha lá Nossa Raidzinho legal Já autorizei também Deixa eu passar né Caraca moleque Oh, bastante lucro hein Eu acho Caraca, uma LR moleque Caraca Pega aqui e depois cê pega, beleza? Beleza Tem umas balinhas aqui também É, foi tipo um lucro de uma LR Que eu vi aqui Tem mais em cima né Negócio Isso Caraca, cê fez estraga na casa do moleque hein Nossa, três bazuca cara Boa Caraca Deixa eu ver só os negócios aqui Tem mais uma coisa? Tem mais uma coisa ou não Nossa Não tem ninguém aqui nessa casa não? Não Aí vai ó Feio lucro até que legal cara Uma LR Ó Tava precisando Cê joga de LR? Aham, posso Eu jogo de submetalliador Pode pegar LR Pro cê Ué Tem isso aqui também Ah Peraí aqui ó LR É tua Valeu Fica esqueletão Peguei Deixa eu ver se sobrou mais alguma coisa né Porque eu sou minilínguo Uhum Tem uma cosmo aqui Parece não ter mais nada cara Tem mais nada É isso Eu achei que ia ter bomba Ah Nossa cara Pelo tamanho De tanto baú assim Eu achei que ia ter tipo Um Umas 300 bomba Não é Mais dois Eu fiz burrada Eu devia ter usado ele pela porta aqui Aí Pior Ah Só duas Bazuca Ah não Mas a gente lucrou Três É Três Coisa de bazuca Bala É E três Bazuca Pronto Bom galera Hoje aqui né Como vocês puderam ver Foi um raizinho até que da hora cara Então passa no canal Do Major Cara E deixa aqui Apoio moral mano Porque vai ser muito louco Vai ter vários vídeos Olha com o povo Então galera Ajuda ele aí E se gostou do vídeo Deixa aqui no seu like Se inscreve no canal E falou Take care Logo Vamos lá.